Amigos, mais uma vez juntos, mais um plantão de respostas. E hoje temos o tema sobre as bem-aventuranças. E rugamos a Jesus o amparo para a nossa reflexão mútua, para que a gente possa ter sempre o discernimento e a alegria de viver. Principalmente em momentos tão difíceis que o nosso país passa, por um luto que deixa as pessoas assustadas, arrasadas, porque são milhares de desencarnes semanais com essa pandemia. Então, vamos entender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa se beneficiar e termos mais equilíbrio. Eliane, o que são e o que representam as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, nós poderíamos pensar que seja um resumo de todos os ensinamentos do Mestre, cuja base é o amor. E ele, mais do que ninguém, ensinou a amar, principalmente aqueles que eram mais necessitados. Se a gente for ver, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, começa no capítulo 5 e vai até o 10. Então, no capítulo 5, bem-aventurado os aflitos. Nesse capítulo vem a explicação de Kardec e, às vezes, alguma mensagem de Espíritos, da equipe do Espírito da Verdade, para ampliar o nosso raciocínio. Nesse capítulo, por exemplo, vai se tratar dos motivos do sofrimento que nós tivemos nessa existência, aqueles que já estão ligados a outras vidas, principalmente nos ajudando a termos resignação diante daquilo que não podemos mudar. Na época, a quem Jesus dirigiu esse discurso? Aquelas pessoas mais simples, mais necessitadas. Porque é mais fácil a pessoa ser mais humilde quando lhe falta, muitas vezes, quase tudo, do que aquele que vive na opulência e cuja vaidade e orgulho, muitas vezes, deixam a pessoa cega. Então, Jesus, ele falava em todos os lugares por onde ele passava. Mas, imaginando há dois mil anos, aquelas aldeias simples e pescadores, de pequenos comerciantes, Jesus vinha com a sua palavra àqueles injustiçados da sociedade, àqueles que precisavam realmente uma mão amiga, um conselho, um olhar de amor, com aquela vibração maravilhosa que Jesus tinha e que pôde executar tantas curas através do seu amor. Essas diretrizes são exclusivas do cristianismo? E de que forma chegaram aos outros povos e religiões? Olha, se a gente pensar que Jesus, sendo o governador do nosso planeta Terra, ele disseminou esses ensinamentos através de várias religiões por aqueles que acabaram vindo em seu nome, que eu digo não necessariamente em nome de Jesus Cristo, mas que vinham com noções. Então, nós vamos ter coisas belíssimas espalhadas no budismo, no catolicismo, que também é cristão, no hinduísmo e todas as escolas religiosas. Tem um fundamento bastante próximo uns dos outros. Muda-se às vezes as palavras, muitas vezes a interpretação, mas são religiões que traduzem realmente o amor de Deus, que nos faz nos aproximarmos mais desse Deus. Hoje, quem são os necessitados dessas palavras e o quanto a humanidade atual difere em termos morais daquela do tempo de Jesus? São duas questões, né? Então, somos nós mesmos que talvez estávamos, se não naquele local, em outros há dois mil anos atrás. Então, ele continua falando conosco através do seu evangelho pelos séculos afora. E nós ainda não conseguimos entender e começar a esquecer um pouco o nosso ego e começar a praticar essa lei de amor, esse fundamento que Jesus trouxe desse Deus amoroso, esse Deus que ampara e que nos dá oportunidade, principalmente através da reencarnação. Hoje, nós temos algumas coisas, somos mais adiantados do que aquela época e outras nem tanto. Mas o que nós sabemos que hoje, o ser humano, por estar tão envolvido na vida material, tem muito mais dificuldade de procurar se ligar às questões mais filosóficas, aquela que faz com que nós voltemos para dentro de nós mesmos, né? Para a gente poder também analisar aquilo que nós precisamos alterar, porque nós não podemos continuar como Gabrielas, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. A vinda no planeta foi para nos aperfeiçoarmos, para corrigirmos tantos débitos que nós temos na nossa conta. É possível alcançar o reino dos céus através das bem-aventuranças na dimensão material? Dificilmente, né? Seria que uma pessoa bastante ligada à parte material, de repente, nós podemos pensar, pensamos num Bill Gates, né? Que tem aí uma fortuna imensa, mas que já doou metade da sua fortuna para diversos locais. Esse sim, através da parte material, consegue fazer aquilo que é necessário e que vai aprimorar o seu senso moral. Agora, a maioria de nós, a gente, nós estamos infelizmente preocupados com aquilo que nos satisfaz, que nós achamos que merecemos e queremos ter e não o que o outro está precisando. E nesse momento de pandemia, onde todos, ela mostrou que nós somos iguais uns aos outros, independente do gênero, da cor, da cultura, dos bens que a pessoa tem. Hoje, uma pessoa pode ser acometida pelo vírus, pertencendo a uma das maiores fortunas do país, como aquela que não tem nada. E isso vem com uma lição muito grande, somos todos perante a Deus, somos iguais. É por isso, então, que é difícil uma perspectiva de renovação planetária para curto prazo? Então, nós estamos num processo de renovação, estamos aprendendo pouco a pouco. A questão é que nós somos alunos relapsos, então, nós esquecemos. Se estamos em casa, nós queremos sair. Se estamos na rua, queremos ficar em casa. Somos crianças, sabe a criança que quer alguma coisa, os seus pais dão, ela não quer mais, ela joga, faz birra. Somos nós ainda, e nós precisamos entender que nós viemos, através da reencarnação, essa bendita oportunidade, esse presente maravilhoso, criação de Deus, que nos possibilita ir corrigindo as nossas deficiências, as nossas dificuldades, e principalmente procurando promover o bem ao nosso lado. E essa pandemia nos dá muita oportunidade, basta que iremos. A frustração devido à falta de emprego é uma prova individual ou coletiva? Ela pode começar de uma forma individual, mas também ela pode atingir o coletivo. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma cidade que, de repente, vivia, determinada, uma mina, por exemplo, que escavava e vendia matéria-prima, e de repente isso fecha. Então, vai ser quase que uma cidade que vai ficar com um desemprego muito grande. Então, aí nós poderíamos entender como coletiva. Mas ela é individual e raro são as pessoas que ainda não passaram por essa aprovação, o que é muito difícil. E hoje, no país, nós temos mais de 14 milhões de irmãos desempregados. Isso quer dizer que eles não têm para a alimentação, para a luz, para a água, para remédio, para nada. Então, a sociedade precisa se mobilizar e cada um de nós fazer um pouco para dividir com essas pessoas aquilo que nós temos, né? Os níveis de exigência de bens de consumo aumentaram? Aumentaram muito porque as empresas, as lojas investem de forma maciça, né? Antigamente, eu falo antigamente, mais de 50 anos atrás, tinha um comercial de um sabão, na época que, infelizmente, podia de cigarro, de bebida, e que isso favoreceu que muitas pessoas se aproximassem desses vícios. Mas as pessoas, parece que se não tivessem aquele produto, elas não seriam felizes. Depois vieram os carros importados, aquelas mulheres lindas, perto do carro, e a gente achando que com o carro viria também o resto. E aí nós nos encontramos hoje, muitas pessoas, vendo que tudo que conseguiram de forma material, não vale quase nada. O vazio continua. Pessoas, muitas que estão em depressão, em síndromes variadas, esse isolamento necessário, mas acaba também influenciando. Poderia, se a pessoa quisesse, utilizar de uma forma bastante positiva. Ler, ver alguma coisa interessante, um documentário, falar com quem já não fala há tanto tempo. A tecnologia está aí para isso, né? Mas muitos ficam vivendo aquela dor, muitas pessoas no luto, esquecendo que esses entes amados que partiram, eles cumpriram aquilo que eles tinham. Então, qual mãe? Que mãe, vamos usar o exemplo de um presidiário, e que ele cumpre a sentença que foi designada pelo juiz, e ele vai ser libertado. Essa mãe vai querer que o filho continue preso naquela prisão? A Terra, ela é, ao mesmo tempo, uma escola, uma prisão e um hospital. E no momento que nós estamos dessa renovação do planeta, que estamos tendo oportunidade, nós precisamos entender que os nossos entes amados não são nossos. Nossos filhos não são nossos. São espíritos que estão sob a nossa tutela, né? Os nossos pais, os nossos irmãos, e isso que precisamos. Talvez, uma das questões que a pandemia também pôde nos ensinar é um pouco esse desapego que, inclusive, acaba sendo prejudicial entre as famílias. Tem famílias que vivem naquele núcleo, todos fechados, e não se abrem para nada. Então, essas pessoas são as que mais estão sofrendo. Mas um pouco de desapego dos afetos, bem como das questões materiais, vai nos tornar pessoas mais lúcidas, né? Porque nós vamos analisar que a vida muda e muitas dificuldades que se aproximam é para nos ensinar alguma coisa. O resultado dessa pandemia, cada um de nós vai tirar a sua própria conclusão. Poderia se dizer, então, que as bem-aventuranças podem auxiliar a compreensão e aceitação dessas vicissitudes da vida que fogem do nosso controle? Sim, porque, olha, por isso que Kardec, que trabalho maravilhoso, né? Quando a gente pega as bem-aventuranças, por exemplo, a bem-aventurada dos aflitos, né? Que, como Jesus falou, e se não tem mais nada, fica o nosso imaginário, é muito pouco. E Kardec vai ampliar e vai explicar, inclusive, perdas de entes amados, uma série de itens que estão incluídas nas bem-aventuranças. Vamos pegar o Evangelho novamente, mesmo que nós já tenhamos lido. É um livro de cabeceira. Vamos pegar, ler e refletir. É isso que faz uma pessoa que tem o desejo de trabalhar e seguir o Mestre Jesus. Amigos, nós terminamos mais esse plantão de respostas, agradecendo a companhia de vocês e pedindo que Jesus nos ampare, nos abençoe e continue nos dando a oportunidade de trabalhar em seu nome. Amigos, nós temos que fazer uma pessoa que tem o desejo de trabalhar em seu nome.